A Ucrânia é um dos maiores produtores de aço do mundo e depois das forças russas terem destruído o simbólico complexo da Azovstal, a fábrica Kametstal, a 300 quilómetros de distância, tornou-se na maior do país. Trabalham aí mais de 9 mil pessoas, incluindo muitas vindas da Azovstal em Mariupol. A Azovstal tornou-se um símbolo do nosso país, da luta contra o inimigo. Tenho orgulho em trabalhar para a Metinvest Holding, que inclui a fábrica da Azovstal. Ao ver esse exemplo, fazemos o nosso trabalho e ajuda-nos a acreditar no futuro e na vitória. Apesar do contexto da guerra, a Kametstal produz várias toneladas de aço por dia, mas o diretor da fábrica reconhece que a tarefa não é simples. Estamos a trabalhar na redução dos custos de produção, mas estamos a perder em termos de competitividade. Temos três fornalhas na fábrica, mas infelizmente só uma está a funcionar atualmente. Reduzimos a produção em dois terços e estamos a perder bastante dinheiro. Antes da invasão, o aço aqui produzido era exportado através do Bar Negro, mas devido ao conflito foi necessário encontrar rotas alternativas com consequências diretas na subida dos preços.